De volta galera com mais um vídeo pra vocês aqui no canal Júnior e Tuano Gamer Se você ainda não faz parte das redes sociais, links estão na descrição Facebook, Instagram, Twitter, façam parte das redes sociais Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Youtube, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe seu like E torne-se membro do canal com apenas R$ 1,99 por mês Hoje eu trago pra vocês a remasterização, o Mafia Definitive Edition E vamos testar ele no notebook Acer Aspire 3 com Ryzen 5 2500U A APU VEGA 8 E vamos ver aqui o que vai acontecer, eu estou usando 16GB de memória RAM Dois módulos de 8GB, DDR4 a 2400MHz Como sempre, a gente não força muito, vamos aqui em 1366x768 E qualidade baixa É galera, é difícil hein, é difícil, o novo jogo do Mafia, está rodando, é bem difícil Alcançar os 30 FPS hein, ele está mais pesado até do que o Mafia 3 Mas vamos lá, vamos continuar tentando rodar aqui, o que acontece Eu já tentei reduzir a resolução para 720p, nada feito, tá, fica a mesma coisa Então me parece ser uma limitação do nosso hardware Como vocês estão vendo, aí eu estou com os clocks travados a 2.8 GHz na CPU E a Vega está trabalhando a 1100MHz Se você quiser saber como usar dessa forma, esse notebook, né, eu vou ver se eu disponho 3 Basta eu conferir nossa playlist que está bem aí na página principal do canal Lá eu ensino a usar os softwares para poder chegar nessa performance, tá Mas infelizmente o Mafia está muito pesado E olha, acho que é o primeiro jogo que a gente não vai conseguir alcançar 30 FPS hein Jesus Ei, como você está fazendo, amigo? Você lembra de mim? Ele tá bem lá. Ah Será que esse cara, ele dorme isso Não existe como o� que ele fica As temperaturas até que ficaram ok, mas realmente o uso de memória é alto. e não tem jeito não tem jeito eu vou ter que aguardar aparecer alguma forma da gente editar manualmente algumas configurações para tentar colocar um very very low forçado, acho que vai ser o único jeito porque realmente alcançar 30 fps está muito difícil e não tem jeito a tela ficou um pouquinho recortada porque eu usei o modo janela e eu acabei recortando um pouquinho a mais então algumas informações da tela ficaram um pouquinho recortada mas o desempenho é esse aí mesmo então vamos para essas caras take a bat and start swinging use the bat tom e aí então é isso galera um teste rápido aí para vocês olha pelo valor né que é um jogo triplo A não sei se compensa a experiência abaixo dos 30 fps então só se você tiver com muita muita vontade de jogar mesmo porque o Acer Aspire 3 não conseguiu rodar agora é claro vou continuar pesquisando aqui em breve com certeza aparece alguma coisa para a gente mexer nos arquivos base do jogo para tentar tirar alguns efeitos e com isso quem sabe a gente ganha esses 6 7 fps que falta se tiver alguma novidade é óbvio que eu vou trazer aqui para vocês no canal mas agradeço a todos que têm acompanhado aí compartilha esse vídeo eu aguardo vocês na próxima valeu tchau tchau i doubt that every day you and sam go and panel beat motors in parking lots